Oi gente, bem-vindo ao canal, aqui com você a Luara e hoje eu vou estar mostrando para vocês a guirlanda do advento, a famosa guirlanda do advento, Adventus Kranz da Alemanha e de muitos países, muitos países também usam como a espera do Natal, então eu vou estar mostrando como que eu fiz e vou estar contando um pouquinho da história da guirlanda do advento. O que eu vou estar precisando? Eu já coletei pinheiro, fui na floresta, quem sabe, quem me conhece, quem já me segue, sabe que eu moro perto de uma floresta, então eu não preciso comprar os meus pinheiros, eu fui lá e recoletei dos pinheiros da floresta que podem ser recortados, né? Então recolhi, já separei o que eu preciso, tá? Preciso de quatro velas, o que significam as velas? São os quatro domingos antes do Natal, tá gente? Isso aqui são os acessórios para decoração que eu uso, isso aqui são as coisinhas que minha filha separou, que ela quer que coloque. No meu caso, eu vou estar usando o vermelho, que é o que eu gosto. Esse daqui é uma pinha que a minha mãe fez para mim, eu tenho várias, mas as outras eu estou usando em outros hotéis. Vou estar usando também castanhas, então vamos lá. Primeiramente, eu comprei, eu mesma comprei a minha... Tem gente que já compra pronto, você pode comprar pronto também, é muito fácil esse jeito. Ah, tá, o prato, esse pratinho aqui é um especial, gente, que eu comprei na Nanu Naná, enfim. Você pode estar comprando esse prato, é de metal, ó, de metal. E é muito simples, né gente? Se você for fazer assim, você pode estar colocando laços, você pode estar... Tem gente que só deixa assim e já está pronto. No meu caso, eu vou deixar ele mais decorado, vou colocar as espinhas e... E daí eu já posso começar a contar um pouquinho da história da Guirlanda do Advento. A Guirlanda do Advento, quem inventou foi o Johann Henrich, um alemão, um teólogo, muito famoso, porque ele também inventou as missões das igrejas. Eu vou estar colocando o nome dele, para vocês pesquisarem ele também. Ele é muito famoso. Então, ele não foi essa maneira que ele inventou a Guirlanda do Advento. Ele inventou a Guirlanda do Advento para ele mesmo. Só que no caso dele, tinha-se 28 velas. 28 velas. Quatro eram grandes, que eram vermelhas. Vou estar colocando a foto desse Advento dele também. Enquanto isso, vocês estão verificando aqui como que eu faço. Então, as velas grandes e vermelhas significam os domingos. O que é Adventos? Adventos, em latim, significa chegada. A chegada do nascimento de Jesus. Então, ele inventou isso, uma maneira para entreter as crianças da igreja dele, entreter as pessoas da igreja. Então, ele foi contando isso nas igrejas e todo mundo ficou interessado e ficou... E ficou, virou uma fama entre as igrejas. Então, antigamente, tinham-se quatro velinhas dessas e 24 velinhas brancas, que significavam os dias, os dias da semana até o sábado. E no domingo, tinha-se que acenderam as maiores. Então, por que essas velas grandonas que prevaleceram? Porque são mais lindas, né, gente? E muito mais fácil do que ter 28 velas. Naquela época antiga, a gente não tinha tanta luz, tanta iluminação. E ficavam, assim, mais lindos, com mais velas. E as crianças ficavam mais apaixonadas. É que, no caso, aqui em casa, todo mundo ama o Advento. A chegada de Cristo, a guirlanda do Advento, só em quatro velas. Quatro velinhas, já todo mundo já fica feliz, porque já passa super rápido. Ó, gente, vocês já viram? Esses rosinhas aqui, esses coraçõezinhos aqui, foi uma amiga minha, José Dina, que faz também, ela também tem canal. Ela é super, super talentosa. Olha só. E a Lisa amou os coraçõezinhos dela de sabonete. São lindos mesmo. Então, gente, ó, super fácil essa maneira aqui. Eu prefiro fazer eu mesma, todo ano eu já tenho meu pratinho, eu compro minhas velas que eu quero, a cor que eu quero. E fica, assim, uma coisa bem simples e fácil. Tem gente que gosta de mais laços e gosta de mais decoração. Eu gosto, assim. E eu espero que vocês gostaram. Comente, curtam. Se vocês gostaram da história do Advento, do Advent Scrums, comenta aí também se você já não sabia, não sabia que essa era a história. Essa é a história do Advent Scrums, da Guilanda do Advento, porque é a chegada de Jesus Cristo e a chegada do Natal. Tá, gente? Gente, feliz Advento pra você, que tá acendendo a sua primeira vela amanhã, hoje ou amanhã, né? Vamos ver quando que eu vou colocar esse vídeo. Mas eu espero que vocês curtam aí. Tudo de bom. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.